Paulo é chinês, nasceu em Macau, mas tem nome português. Já esteve antes por cá e, por isso, acompanha e ajuda este grupo de estudantes mais novos. Em Macau está a estudar tradução e interpretação de chinês português. Tenho uma vontade de trabalhar no governo. Acho que há boas expectativas no futuro, porque, tanto quanto sei, a língua portuguesa em Macau é muito importante e, particularmente, nas escolas luchas chinesas, precisam muito dessas pessoas nessa área. O domínio da língua portuguesa é cada vez mais procurado em terras asiáticas, sobretudo devido aos negócios de empresas chinesas e do próprio governo em Portugal, no Brasil ou em Angola. Mas os alunos que visitaram a RTP não vieram de Macau só por causa da língua. Vieram também para conhecer as praias e experimentar a gastronomia. Eu gosto mais da comida portuguesa. Porquê? Porque é diferente a forma de cozinha e o sabor é diferente da comida chinesa. É diferente como? Qual é a tua comida preferida cá em Portugal? Por exemplo, arroz de pato. Sim, é muito delicioso. A organização do intercâmbio acredita que este tipo de iniciativas podem servir para levar um pouco de Portugal até Macau. Não só a língua, mas também a cultura. Estão a beber tudo o que é nosso. A beber no sentido da aprendizagem, da descoberta, do espanto. Neste caso, nós queríamos que a língua os ligasse. Daí esta é a nossa intenção de que estas aulas, esta formação em língua e cultura portuguesa, os permitisse levar uma ideia do que é Portugal e levar para Macau a nossa língua e continuar lá com ela. Uma iniciativa que mostra a crescente importância do português na China e de Macau como ponte para esta relação.